Família, boa noite. Mós irmãos e as minhas irmãs. Muito boa noite. Olha, venho cá fazer esse vídeo breve para deixar aqui. Claro, ontem tivemos o nosso programa da RCA. Tivemos a edição número 33. E uma das razões que me fazem fazer esse vídeo é as constantes denúncias e mensagens que a gente vai recebendo sobre os abusos constantes, sobre os pastores que têm vilipendiado, que têm estado a comer as suas próprias ovelhas. Mas nós não vamos ainda apontar diretamente no negativo dos pastores, sem a gente também dizer aqui uma situação que é séria e que é importante. A República de Angola, desde que acabou a guerra de angolanos para angolanos, é responsabilidade do Estado angolano ou do governo angolano em tomar conta das situações de sanidade mental dos angolanos e dar uma boa condição social nos angolanos. Isso não foi acontecendo. Só as famílias destruturadas, nós temos famílias destruturadas. O que é a destruturação da família, afinal de contas? As famílias não se ajudam entre famílias. As famílias se prosseguem. Nós, a grande família angolana, falamos de que quem puxa o tapete numa instituição que você está mesmo aqui fora, na terra alheia, quem te puxa o tapete é o teu irmão angolano. Então isso é destruturação da família. E essa destruturação da família devia ser aconchegada ou devia ser acompanhada por alguém que era o nosso Estado. Está a entender? Você encontra, teu pai morreu. A irmã do teu pai se apoderou da casa do teu pai. Vice-versa. Está a entender? Isso são histórias que destruturou, que fez, que afastou famílias e que as suas hoje são inimigas. E a igreja apareceu. Apareceu a igreja. Não é toda a igreja que a gente vai dizer que são mais pessoas, mas a igreja apareceu a fazer o seu papel na sociedade. Apareceu aí buscar as suas ovelhas, apareceu com as suas palavras e foram fazendo. Só que nos últimos tempos a igreja, me parece que está a esquecer desse papel. Porque quando eram os brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus, não os criticamos. Nós dizemos que esses brasileiros vieram aqui para fazer vasotomia. Nem todos, mas tivemos que apontar os dedos. Mas agora estamos a ver pastores preto, nativo, angolano, o tal Mona Obata, a comerem as ovelhas da igreja, a trazerem transtorno de robustez família. A filha está aí com a mãe confessar que se envolveu com o pastor. A mãe também está a confessar que quem destruiu o lar dela foi um diácono, foi um pastor. Epá, isto realmente é para chamar a atenção das pessoas que se nós queremos Angola, nós estamos a destruí-la. e a destruição da Angola não é a terra, não é o ar, porque quem vai vir vai fazer outra coisa e vai avançar. A pessoa humana angolana, está entendendo? Nós, eu pelo menos tenho na minha consciência uma coisa, que no nome do povo mataram. Hoje, quando alguém vem me dizer que no nome do povo eu desconfio logo dessa pessoa, estão a usar o nome do povo para agarrar a sensibilidade e para fazer as suas vontades e para desfazer, para abrirem como tapete as suas agendas inconfessas. Na linguagem terra-terra, o plano segredo que eles têm para nos espetar de volta. Já não caímos nessa. Já somos adultos. Os angolanos aqui hoje em dia, se você lhe pisa no pé, não pede desculpa. Ele nunca vai te desculpar. Estamos a conviver junto com aquela emoção, não. Pede desculpa pelo mal que fizeste. Quem deu aqui o calaxoto foi o mãe velho Antônio. Agora está assim. Então as pessoas se sentem mal com o mundo mucueno, com o mundo que mudou. Está a entender? Então, os pastores angolanos não são todos, mas há aí um número elevado de pastores angolanos negros africanos que não estão a contribuir para essa África. Que estão a ser filhos injustos. Que estão a ser como Jeremia 15, como Jeremia 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem igual. Estão a comer as ovelhas todas. E não podemos aceitar isso de ânimo leve, ficar calados e dar uma que não está a se passar nada, não. Estão a dar cabo da vossa terra. depois não podemos lamentar. Ai, o Engolê, Engolayam, Xiamen. Não, você que está a dar cabo. Não é o português, não é o brasileiro, não é o coisa. Existamente tem as suas agendas e confesso. Mas estamos a ver o nacional angolano a destruir a Angola. Está a entender? E isso está grave. As famílias desestruturadas estão abanadas. As famílias estão em confusão. Está a entender? Por isso é que a própria igreja que devia repreender e devia combater vimente os abusos sexuais dos menores de idade e mais os outros abusos a igreja também não consegue. A igreja está com a boca acerrada tal e qual o parlamento. Não conseguem. E então nós vamos fazer a nossa parte. Não temos medo de dizer aquilo que sentimos a partir do momento que não estamos a violar nada mas que estamos a falar direitamente. Se o homem da igreja vê que é o demônio que está a falar é o problema dele. Mas uma coisa que ele tem que saber que não estamos aqui na terra e estamos a ver o mal e o que ele está a fazer dentro de muitas igrejas estão cheios de apetite. As boas novas do senhor ali não saem. Está vendo? Só saem abusos pastor que querem lavar as mulheres aqui, lava aqui, lava aqui, põe aquele perfume espeta aqui, espeta ali mas isso é o que? Isso é o que? E nós mais de velho eu mais velho eu não tenho mais idade para ver as coisas e calar a boca ou para vir e me manientar a cabeça não mano isso aqui não funciona preferimos ficar com duas ou três pessoas no nosso live do que ter um milhão de pessoas e todos uma cambada de falassagem em respeito em respeito as pessoas que estão aqui está entendendo? Então essa é a minha mensagem muito rápida não quero roubar o tempo é fim do dia eu também acabei de trabalhar agora ai estou cansado depois também tivemos as nossas atividades durante o fim de semana e etc mas era mais para deixar essa chega porque eu vou de encontro e vou falando com muitas pessoas altamente influentes aí nas redes sociais no jornalismo angolano e tudo mais na comunicação social e mesmo as pessoas que estão na nossa terra é demais está vendo? é demais está vendo? a igreja é isso aí com o Kedal falou é o maior negócio mas é infelizmente meu irmão eles eram se fossem o brasileiro nós teremos já que apontar dedos grandes esses brasileiros esses brancos vieram para não sei o que nossos irmãos não estavam fazendo senão não estavam conseguindo chamar a atenção tem irmão da igreja que são cabrão são sacana de merda mesmo assim gente que não vale nada viola viola a menina pequena menor de idade da família viola a mãe da menina e ainda está com o plano de entrar na avó tem tem igreja que tem lista do dízimo mamá dominga você já há muito tempo que não paga o dízimo vai no gabinete do pastor não tem dinheiro para pagar o dízimo vai limpar a escadeira durante o mês todo vai fazer isso e quando as pessoas estão afastadas da igreja porque é o único sítio que te dá tranquilidade social o outro te visita aquilo parece um controle nós estamos acompanhando o outro te visita já não andas aí na igreja tivemos um sonho que não sei o que não sei o que que aconteceu isso e as pessoas porque quando o governo da Angola fala muito da pandemia e quer cumprir tudo com a pandemia o governo da Angola não pôs em prontidão o furtado tem que saber das falhas dele grande o presidente João Lourenço se me põe como conselheiro furtado voa já rápido está a entender porque os transtornos que a pandemia trouxe os transtornos mentais quem é que está a lidar com esses transtornos mentais quem é que está a lidar ninguém então as igrejas já estão a cobrar dinheiro para coisas ah mamã ok não tem dízimo já não pode baixar cadeira toma conta mamã vai trazer arroz para o pastor mamã vai trazer olho então como é que nós estamos a brincar com o nosso povo o dinheiro que o pastimundo o pastor está andando de Bentley grande casa grande vida não é o dinheiro do Estado nem é o dinheiro do Manojica nem o dinheiro de ninguém é o dinheiro do angolano pobre que está a fazer vida com 5 mil kwanza que ainda tira lá mil kwanza para ir depositar no balaio da fé há de ter compaixão a igreja não pode só tirar tudo a igreja também tem uma missão de dar e orientadora porque se você já fez durante o ano X de ano X já fiz não sei quantos mil milhões investe o dinheiro para multiplicar e para acalmar um bocado das ovelhas olha já faz lembrar aquela história dos cabritos eu depois vou pôr a foto na minha página a senhora vendia fuba vendia tudo em casa mas já tinha fechado a taberna estava ali sentado nas suas pedrinhas a bater o funge bateram mamá mamá quero o que quero uma cerveja tinha quando tirou a cerveja quando deu ali os cabritos invadiram toda a panela do funge com água quente assaltaram os cabritos comeram mesmo assim foram arrastaram o funge é assim que nós estamos na nossa terra então nós temos que parar para pensar nós acreditamos que ao passarmos a nossa mensagem estamos a contribuir nós soubemos que os 24 milhões de angolanos não tem acesso às redes sociais mas vamos construir um pensamento de consciência porque quem está a se destruir somos nós tem pessoas às vezes que me perguntam como eu não faço angola até esmed e tal atacaste eu não matei ninguém eu não dei tira a ninguém eu nem sou pastor que estou a pedir dinheiro nas ovelhas pelo contrário me atiram piada nos meus irmãos angolanos também ativistas e panafricanistas que eu vivo das migalhas do branco mas é das migalhas do branco que eu mando para ajudar a mamã e para ajudar os meus amigos e para ajudar os outros está a entender então há muita gente que tem uma inveja no coração e de repente é como se para o magia a vida muda também são imigrantes estão aqui conosco e agora o que é que eles dizem estão com a boca fechada esse é o mal que nós temos a nossa maneira de ser e as pessoas só aplaudem só aplaudem não refletem por isso é que você vai ver que aqui nessa página cada dia que passa cada momento que passa as pessoas vão coiso vão desaparecer é verdade mano dizem que nós vivemos de migalha mas estamos aqui por isso é que o governo da Angola não aceita a contribuição dos imigrantes angolanos somos sempre bloqueados somos sempre barrados na Nigéria todo imigrante tem estatuto de pessoa com uma vida diferente e quando vão aos bancos os bancos oferecem dinheiro quando eu digo oferecem dinheiro dá um crédito epá você quer um crédito para habitação traga aqui o histórico de trabalho lá da Inglaterra o que o senhor ganha por semana aqui muitos ganham por mês o senhor tem direito a um empréstimo de xixi e vão construindo ali na aldeia na vila e vão contribuindo o dinheiro vão pagando vamos ter desenvolvimento porque aquele imigrante todos os anos manda 3 mil nairos 4 mil nairos na sua terra nós por causa disso que estamos a falar aqui das pessoas mentirosas você quando manda esse dinheiro até o próprio teu irmão te dá o coiso é a família destruturada o irmão também está aí na igreja do pastor também que já está à espera ali que o culto acaba e você está a falar muito porque precisa do dinheiro no balaio fulano não deu fulano não deu fulano não deu depois vão ser massacrados então eu não digo eu não digo que todos os pastores são assim eu não digo que que todos são maus mas aí o número maior que está da cabo das pessoas portanto nós vivemos a nos fatigar constantemente está entendendo então essa é a minha mensagem estarei na sexta-feira na página do Bem Haja com o Mano Álvaro Mendes vamos conversar um bocado sobre também os assuntos da nossa terra no domingo o programa da RCA às 19 horas de Angola 19 horas de Portugal nós vamos estar no ar de novo aqui nessa página e na página YouTube vai dar a página do YouTube e nós vamos desenvolver então vai ser o programa número 34 que sempre como tônica o objetivo da Rádio Criança é fazer pressão é trazer na abordagem coisas que acontecem com as crianças na sexta-feira nós vamos estar presente às 21 horas infelizmente é um bocado tarde meu irmão às 21 horas mas na página do Bem Haja com o Mano Álvaro mas o link também eu vou pôr aqui na minha página vamos abordar situações diversas dos nossos países o 90 diz assim alguns pastores perdem o amor nas suas ovelhas têm mais amor no dinheiro a Bíblia diz que haverá falsos pastores eles andam aí meu irmão eles andam aí cuidado cuidado hoje em dia praticar a fé está difícil o justo já não está mais a viver da fé é só ficar atento nós vamos postar toda a informação da sexta-feira até porque da sexta-feira já tem o flyer feito depois vou pôr a rolar na página também para vocês verem obrigado família não vamos nos alongar muito era esta mensagem que eu queria deixar para falarmos sobre essa situação da igreja que realmente não é abonatória para ninguém portanto um abraço e estarei de volta então a próxima semana e vamos conversar ainda sobre outros assuntos grande abraço e fiquem bem família